Tudo pode acontecer, porque são pessoas medíocres que estão no comando dessa galera. Quer dizer, a Lava Jato é cheia de jovens medíocres, intelectualmente incapazes, jovens e vaidosos. Quer dizer, essa é a pior mistura possível. São imbecis, não sabem o que estão fazendo. Não é isso? Foram jogados na sua vaidade, digamos assim. São meros instrumentos e acreditam que são protagonistas. Como, aliás, a classe média inteira imagina isso. Então, eu acho que foi um golpe muito mal feito. Por quê? Quer dizer, se a gente pensar qual é a definição filosófica de burrice. A definição filosófica de burrice, ou seja, a forma da burrice. E a burrice pode ter vários conteúdos. Mas a forma universal dela é você pensar a curto prazo. E a inteligência pode ter vários conteúdos. Mas a forma geral da inteligência é você pensar a longo prazo. E, na ação humana, algumas pessoas dizem Poxa, o golpe está dando certo. Eu estou roubando o pré-salto. Eu estou amealhando o meu. Eu estou botando gente na prisão. O burro pensa assim. Porque ele está pensando a curto prazo. As coisas estão acontecendo. Ele está conseguindo. Então, o golpe está como se o golpe tivesse dado certo. Mas é o burro. O que o burro não sabe É que você precisa justificar as suas ações. Só o inteligente sabe disso. Você tem que ter essa a longo prazo. Porque, senão, isso vem de ricocheteio. Isso ricocheteia. E você vai pagar por isso. Eu estou desenvolvendo isso com essa emoção Porque eu espero que pague mesmo. E eu vou contribuir o máximo que seja Para que isso aconteça. A ideia aí o que é? Porque foi um aburrício. Porque esse pessoal não pensou na legitimação. Esse golpe não está legitimado. As vísceras dele estão expostas. Isso é uma oportunidade também. A crise, esse pior instante histórico dele. 500 anos de história do Brasil. Está acontecendo agora. Feito por esses canalhas. Não é isso? Entende? Quer dizer, ao mesmo tempo, ele é uma chance histórica. É uma chance histórica porque o rei está nu. Entende? Ele está... As vísceras dele estão expostas. A gente está sabendo porque foi usado. Entende? A gente sabe agora como é o modus operandi disso. E é claro que você diz assim Olha, não, mas esse pessoal tem os canais. Tem todos os meios. Tem o dinheiro, sim. Entendeu? Mas é... Ou você implanta uma ditadura aqui e o custo disso é altíssimo. A gente sabe. Não é um negócio simples. Entende? Ou a mentira vai sair de um modo ou de outro. Como está saindo nem que seja por Nova York. Entende? Ela vai sair. A verdade vai sair. Imagine, né? Nessa coisa inteira. Se Lula já tem aí 30% e 40%. Duas semanas de propaganda eleitoral gratuita, né? E esse esquema sendo montado para as pessoas e tal. Entende? Isso é uma bomba atômica. A verdade é uma bomba atômica nesse instante da nossa maior mentira e tal. E é, obviamente, a minha esperança de que isso aconteça. Não, 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 não. A verdade é uma bomba atômica. E aí